Você já ouviu falar do selo acessível? Ele é considerado, é concedido a empresas que promovem a acessibilidade e inclusão a pessoa com algum tipo de necessidade especial. E a novidade é que a população é quem escolhe a empresa que irão receber o selo. A votação vai até o dia 18. O projeto Selo Empresa Acessível 2024 é realizado pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o CMPD de Governador Valadares. A iniciativa busca incentivar empresas e instituições dos mais diferentes setores a tornarem seus espaços mais acessíveis às pessoas com deficiência. O selo de acessibilidade tem o intuito de conscientizar e sensibilizar as empresas para essa necessidade de adaptação, de adequação para a acessibilidade, para que a gente possa, de fato, ter uma cidade mais inclusiva com acesso garantido para todos. A gente pode assessorar dando instruções, indo nas empresas, mostrando, por exemplo, para as pessoas que têm deficiência visual, a maquininha, o teclado para onde digitar a senha para passar o cartão, ela pode ter um acessório bem fácil, que as empresas já mandam, as empresas de cartão de crédito, mas os comerciantes não conhecem, porque não foram treinados para isso. Então, basta, assim, é uma ferramenta que facilita o acesso de quem tem deficiência visual, mas que é desconhecida por conta mesmo desse treinamento, dessa falta de informação, que é o que a gente quer levar para todos os lugares aí. Cerca de 10 empresas estão inscritas para receber o selo, entre elas, a Universidade Vale do Rio Doce. A reitora conta que, diariamente, a instituição recebe milhares de alunos de diferentes cidades mineiras. Para atender a demanda das pessoas com deficiência, várias adequações foram feitas, mudanças que vão além da estrutura física. São várias ações. O que a gente faz é ir buscando constantemente e evoluindo nisso. Então, assim, são softwares. Então, na biblioteca e nos laboratórios de informática, a gente tem softwares, por exemplo, para cego. São os pisos, é o piso tátil que a gente vem colocando em vários lugares. O próprio auditório, quando foi reformado, a gente fez os aspectos de cadeirante, cadeira maior, nas salas de aula. E aí, a acessibilidade, ela não é só física. Então, existe a acessibilidade metodológica, pedagógica, tecnológica. Então, a gente vem avançando nessas ações também. Além de placas, rampas e sinalizações no lado externo das salas de aula, outras adequações foram feitas nos prédios da instituição. A reitora conta ainda que a instituição possui um setor especializado no atendimento de pessoas com deficiência. Aqui dentro da instituição, a gente tem um setor, que é o Espaço A3, apoio ao aluno, onde o aluno tem todo um atendimento. Então, a gente busca adequar. Então, às vezes, é um aluno que precisa que a letra da prova seja maior, ou ele precisa que o professor tenha uma forma de avaliar de forma diferente. Então, tudo isso, a gente busca fazer mediante as necessidades que vão surgindo e mediante a deficiência que é apresentada pelo aluno. Para incentivar a adesão de mais empresas e instituições, o projeto Selo Empresa Acessível vai premiar as instituições que se destacaram na promoção de acessibilidade arquitetônica, de comunicação visual, libras, entre outros. O público pode votar nos destaques que receberão uma premiação. A votação é pela internet, pode procurar no site da prefeitura ou se a gente colocar o QR Code aqui também na tela, para que as pessoas possam participar. E quem ganhar vai ser uma premiação no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, a gente vai usar esse dia também para fomentar essa inclusão e essa necessidade e difundir mais para que as pessoas se sensibilizem para as necessidades, que são muitas, né? Além da atitudinal, que a gente já disse que o peso é importante, a gente ter pessoas sensibilizadas e empáticas. Também a parte arquitetônica, de comunicação. São muitos fatores que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe há nove anos e a gente está no Conselho com esse objetivo, com essa missão de trazer uma cidade mais acessível. A votação pode ser feita em um formulário disponível no site valadares.mg.gov.br. As empresas que quiserem aderir ao projeto e ter apoio do Conselho para adequar seus espaços e atendimentos ainda podem fazer. O Conselho, ele é consultivo e deliberativo. A gente trabalha de forma independente, são muitas associações juntas, né? Para que a gente tenha esse objetivo alcançado. E aí Obrigado.